Senhores que são especialistas em economia, o que esperam de 85? É muito difícil fazer uma previsão. Economia não é uma coisa tão... Mas será que ninguém sabe de nada? É, é sempre assim. O que eu sei é que a nossa poupança lá da nossa caixa, nós não vamos mexer não, hein? Eu acho que devia, hein? O quê? Mexe sim. Pega o décimo terceiro e põe mais um pouquinho na poupança. Sabe que você podia ser um ótimo ministro das finanças. É. Poupança da nossa caixa, para um feliz 85.